Eita, forrazão! Alô, cumpadre, neguinho, a galera da Graciosa, aquele abraço! Bora balançar, bora balançar! CEDÊS ESTOURADOS 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 Fiz a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca, taca Só pra ver você mexer Fiz a festa lá em casa E temer da pressão Ela fica louca, louquinha Perde a razão Vem pra cá dançar na minha frente É bola que a gente se entende Vem que a noite é nossa e até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa, antes do sol nascer Bem malandamente eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada Com vinho mau pé que você não me ganha nada Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa, DJ me dá pressão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa, DJ me dá pressão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Castelo Turismo, sua agência de ônibus Olha que eu vou pra vaquejada Só penso nela, abro a cancela Vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Dentro do meu coração, vai querer dar noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vai querer dar noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vai querer dar noitada Olho pro chão, vejo o céu A mão de você, eu tô tetel Menina linda, acabou meu coração Mota a cara no botão, só penso nela Olha que eu vou pra vaquejada Só penso nela, abro a cancela Vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vai querer dar noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vai querer dar noitada Olha que eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vai querer dar noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vai querer dar noitada Pra vaquejada e não derrubo o opção Eu tô sorprendendo nas bandas do meu sertão Só tem cavalo, mete a cela e espora Pede minha boiada e a cacaça toda hora Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vai querer dar noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vê que ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vai querer dar noitada E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho E boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro Às dores de amor, você acabou de reiro Tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro Às dores de amor, você acabou de reiro Tem coisa mais linda que os seus cabelos E você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisar de joia, nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vagueira é linda, eu quero te amar E você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisar de joia, nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vagueira é linda, eu quero te amar E você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisar de joia, nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vagueira é linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era mais linda do mundo Não precisar de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vagueira é linda e eu quero te amar Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando de anos pra cá Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa o amor Eu te passo de larandinha, chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Eita por favor Eita por favor Vira mais os secados assim ó Chama Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando de anos pra cá Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa o amor Eu te passo de larandinha, chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Eita por rosa E no mar os teclados Alô galera forrozeira Quer contratar e amados teclados Você liga no 0 operador 86 99058835 Ou 99451794 O nosso whatsapp é 94380090 Bola balançar Assim ó Vem O meu cavalo tá banhado Tá todo arrinhado Na pista dos quem tá esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado Tá todo arrinhado Na pista dos quem tá esperando ser chamado Arrê Arrê Eita porrozão Bora balançar Chama O meu cavalo tá banhado Tá todo arrinhado Na pista dos quem tá esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado Tá todo arrinhado, na pista do esquenta, esperando ser chamado Aquele entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Aquele entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu, bolichão, entrou na disputa e vai ser campeão Valeu, pô, valeu, bolichão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do bovão Olha, cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo, bora pra cima, bora assim, ó Prepara o gato, pode soltar a boiada Hoje tem ferrado na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gato, pode soltar a boiada Hoje tem festa na fazenda e vai te soltar a boiada Bora balançar! Vinha! Iramados teclados, chama da pegada O meu cavalo tá banhado, tá todo arrinhado Na pista do esquenta esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, tá todo arrinhado Na pista do esquenta esperando ser chamado Aquele entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Aquele entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu, bolichão, entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido Olha, prepara o gato, pode soltar a boiada Hoje tem festa na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gato, pode soltar a boiada Hoje tem festa na fazenda e vai até de madrugada Alô, meu amigo doido Feliciano Galera de novo, Santo Antônio, aquele abraço Chama Bota a virida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o raqueiro quer correr Só forneiro, puxa o fôlego que o raqueiro quer lançar Até o dia clarear Ai, meu Deus! Bora balançar! Chama! Vazia! Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Nesse pata chueira na boca da mulherada Hoje tem vaquejada, vai rolar o desmantelo O paredão ligado, hoje é a festa do raqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Nesse pata chueira na boca da mulherada Hoje tem vaquejada, vai rolar o desmantelo Bota a virida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o raqueiro quer correr Balança, balança, assim ó Só forneiro, puxa o fôlego que o raqueiro quer lançar Até o dia clarear Eita porrazão! Bora balançar, bora balançar! Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Nesse pata chueira na boca da mulherada Hoje tem vaquejada, vai rolar o desmantelo O paredão ligado, hoje é a festa do raqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce pra cachoeira na boca da mulherada Hoje tem vaquejada, vai rolar o desmantelo Balança, balança, balança Bota a virida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o raqueiro quer correr Quer correr, assim ó Só forneiro, puxa o fôlego que o raqueiro quer lançar Até o dia clarear Eita ligado Bora balançar, bora balançar Trabalho o gato, trabalho o gato Bora raqueiro, bora raqueiro Cedês estourados Bora balançar, senhora O paredão ligado, caminhão e cerveja Mulher dançando solta, caçom batindo a mesa O paredão ligado, caminhão e cerveja Mulher dançando solta, caçom batindo a mesa O paredão ligado, caminhão e cerveja Mulher dançando solta, caçom batindo a mesa O paredão ligado, caminhão e cerveja Mulher dançando solta, caçom batindo a mesa Eu sou vaqueiro, sou estourado Da minha fazenda mais de um milhão de gato Tá, 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 estourado Vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi O paredão ligado, caminhão e cerveja Mulher dançando solta, caçom batindo a mesa O paredão ligado, caminhão e cerveja Mulher dançando solta, caçom batindo a mesa Eu sou vaqueiro, sou estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gato Eu sou vaqueiro, sou estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gato Tá, 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 estourado, vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Vira mais os teclados, ao vivo pra você gostar e balançar Olha caramba, já passaram as cinco horas embriagadas Aqui na rua, rodeado de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Já viro eu mexendo no celular pro chiqueiro Forou pra lá, já tô pegando do meu pé Deixa ela ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, os paredões tô estourando Tá que eu não vou sair, tá todo mundo bem, todo mundo bem Já aqui fui filmado, já fui visto Ocação traz mais uísque, eu quero é vir divertir Pra quem parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não dá Pra quem parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não dá Olha caramba, já passaram as cinco horas embriagadas Aqui na rua, rodeado de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Já viro eu mexendo no celular pro chiqueiro Forou pra lá, já tô pegando do meu pé Deixa ela ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, os paredões tô estourando Tá que eu não vou sair, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Já aqui fui filmado, já fui visto Ocação traz mais uísque, eu quero é vir divertir Pra quem parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não dá Pra quem parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não dá É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Vem, vem pra placa de Santinha Clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de fome de Jack, Sirox, Shandong Palvinha dançando em cima do som Eu vou de fome de Jack, Sirox, Shandong Palvinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver bumbum vencer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver bumbum vencer Bora balançar Vira o mar nos teclados Chama Não mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, 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 vai que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Pega da massa, nova sensação Demorou essa galera que curte meu forrozão E vem com nós, se tá achando bom Abra o porta, mala e pode aumentar o som Pega da massa, nova sensação Demorou essa galera que curte meu forrozão E vem com nós, se tá achando bom Abra o porta, mala e pode aumentar o som Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todos vocês, testa da coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todos vocês, testa da coordenação Vai! Não mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Chegando o repertório Novo 2017 Vem comigo assim ó Você parte o meu coração Vai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Mas de pio o que? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você parte o meu coração Mas meu amor não sinto a pena Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Precisa irá guardar rampa Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na posse eu fui prazer Quando passa eu sou perdoa Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você parte o meu coração Vai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então O que? O que? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Só um pedacinho Meu amor não sinto a pena Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Só um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho pra cada esquema E eu tenho que atender Segundo eu encontro o vizinho de cima Terce eu encontro o vizinho do lado Quarto é o dia daquele menino Que mora na esquina da rua de baixo Quinta é o começo, lote que não é cedo Porque com os dois não dá pra ficar Vinha de semana tá tudo enrolado Todo esquema não dá pra contar Você bate o meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Por quê? Por quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Não, não, não Mas meu amor não tem problema Não, não E você pode ser então Diz aí o quê? Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Vem curtir mais repertório novo Vira mais um ciclador Chama assim ó Eita coisa boa É, eu tô pronta pra descer do salto O cabelo já tá bagunçado E o rebolado merece a pausa Ai, 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 ai E eu imaginando a gente Transe de um beijo quente Correios e rios Fozinhos comendo Pra outro lugar Olha como eu amo dançar O meu corpo não quer mais parar Rebola 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 Alucinando o seu vegetão Tô descendo com o dedo na boca Tô louca Tô louca Chama o amigo Jesse ó Tchalalalalala Tchalalala Arrasando, casando, pulando, dançando Te olhando pra te provocar Eita Tchalalalalala Tchalalala Tô querendo amor, tô querendo amar Eita, tá Eita Tchalalalalala Tchalalala Arrasando, casando, pulando, dançando Te olhando pra te provocar Eita Tchalalalalala Tchalalala Arrasando, casando Tô querendo amar Simbora A cena de pereça pra você crescer Viramado, ciclados Sucesso E é, eu tô pronta pra descer do salto O cabelo já tá vergonçado E o recolado merece aplauso Ai, 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 ai E eu imaginando a gente Trânsito de um beijo quente Corre esse risco Passe comigo Pra outro lugar Olha como eu amo dançar O cabelo não quer mais parar Rebola, rebola, rebola Alucinando o seu egetom Vou descendo com o dedo na boca Coloca, coloca Eita Tchalalalalala Tchalalala Arrasando, casando, dançando, pulando Te olhando pra te provocar Eita Tchalalalalala Tchalalala 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 Arrasando, casando, pulando Dançando, te olhando pra te provocar Eita Tchalalalalala Tchalalala 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 Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo num oi Logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo Você falou posso? Eu deixo Já era cedo Cafézinho, pão e queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero isso e você for E quando eu nasci Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no teu abraço E quando eu nasci Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no teu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo num oi Logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo Você falou posso? Eu deixo Eu que duvidava Já era cafézinho, pão e queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero isso e você for E quando eu nasci Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no teu abraço E quando eu nasci Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no teu abraço Não era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no teu abraço